E o Mar passou pelo primeiro, vai pra cima do segundo marcador e é escanteio e o jogador do Cruzeiro chegou com uma saúde ali pra mandar pra escanteio. Oi Josiano, expulsão aí. Ele parece Leandro Guerreiro expulso de campo. Não, não, Fabrício. É o Fabrício. Olha aí, Miliano. Cartão vermelho. Justamente. Ele agride o Neymar e aí o árbitro dá o cartão vermelho. Não precisa perder a cabeça assim. Olha só, ele já tinha tirado a bola, depois ele, com a mão direita, ele agride o Neymar. Expulso o Fabrício aos 45 do segundo tempo. Cruzeiro perde mais um, Josiano. Pois é, complicada ainda mais a situação. Antes de deixar aqui o campo, o Fabrício foi até o Neymar, pediu desculpas ao Neymar e desceu aqui, aborrecido da vida, né? Com a arbitragem. Vermelho direto. O Fabrício não tinha cartão amarelo, também não foi mostrado o amarelo, foi vermelho direto. Cruzeiro já tinha perdido o Léo e agora perdeu o Fabrício, já nos acréscimos aqui. O Fabrício não tinha perdido o Léo e agora perdeu o Léo.